Gift cards pra você comprar aqueles diamantes e ficar gemadão tem aqui Reibuscoins.com.br Esse aqui é o round que todo mundo gosta, mano Já vamos começar desse jeito aqui, o bagulho é louco, o barato é louco, mano A gente já vai começar daquele estilo, sabe qual é o estilo? Ah, mano, não vai gostar Não, eu quero, só... Não, mas eu quero dessa vez, eu quero que a minha irmãzinha venha comigo, mano É uma frigideira, boy Hum, eu quero a Isa comigo Ah lá, Vitória, não quer nós jogar com nós, não Não, eu quero a Isa Só que se a Isa vir comigo, a Vitória vai também, você fica sozinha Não, Vi, fica comigo, mano Não, ela não gosta de você Ah, sua boca Ela já falou quando você não tava aqui, ela falou, eu não jogo amanhã, amanhã não Mentira Tá bom então, a Isabel tá de prova, Vi Tá bom, Vi, deixa a Isa jogar só ele Quem vai querer jogar com o aldeão, mano? Ah, Vi Não basta ser um aldeão, tem que ser manco Não basta fazer pupum, fazer... E ser ruim, bater nos outros, ser chata e sonsa Eu não sou tudo isso, não Antigo Não é isso, ó Não é a Vitória, eu não quero ir com você Não quer, não Vitória Vitória Tá falando isso mesmo? Eu não quero ir com você, mano Ela não quer... Vamos descobrir se ela quer ir com você? Vamos, ela vai jogar Vamos ver então Ela não vai me deixar na mão Ah, vamos ver então Eu duvido que ela fica do seu lado, eu duvido Vai virar peneiro as duas juntas Oh, louco Oh, louco Oh, louco Oh, louco Oh, louco Oh, louco, mano Vai, Isabel, some Olha o que esse negócio de movimentação de tela parada, mano Olha lá, ela faz, pô, eu tô falando Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá Olha lá, olha lá, ela sabe fazer, mano Mas, olha lá E por que você não faz? Ah, invejoso Eu não sei fazer, não, mano Olha lá, olha lá Não sei, não, cara Olha lá Só que, tipo, eu vejo os caras fazendo e eles não saem do lugar Ah, sei lá, é mó estranho, mano Você faz o que? Você usa a olhadinha? Não faz Eu não sei fazer, mãe Eu não sei, cara Não sei Ah, eu não sei Eu sei o que os caras fazem Isabel sabe fazer, mano Ai Uuuu Uuuu Começa a subir lá, ó Cala a boca Ah, não, tá fazendo graçinha já, mano Repara, pô, pô Ah, o problema é seu, filho Isso aqui é jogo Ah, é um peitão O peitão Brincar com o peitão Que cara chato, mano Nossa, que cara chato É bala, coco, coco, bala Nossa Cala a boca, mano Ai, moleque chato Bala, coco, gelo Cala a boca Pega o seu gelo Pega o seu Caraca aqui Olha, bicho Esse povo tá Tá fora Você não falou que ela é mochila? Ai, é mesmo A vitória carregou Olha o palhaçã Ah, cala a sua boca Mochila 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 de mal Toma Eu concordi lá Eu não sei nada Eu fiz Acabei de fazer Mochila, mochila Um chique de verde Um chique de verde Olha isso, mano Olha que delícia, ó Eu tô aqui até agora matando elas nem tão vendo Tá ligado, é o palhação Não vai não Palhação Não vai não Ele tá aqui em cima da casa Tá aqui, ó Palhação Não vai não Tô tentando me matar Palhação Tá maluco Tá doidão Ah, vão apodrecer aí dentro agora Não, enquanto você não descer, não é não sai Toma, sua fossa Volta pra fossa, seu merda Tá bom, vou voltar lá pra cima, então Ela que pediu, Isa Eu mandei empassar a fossa Mas o nome de lá é fossa Deixa eu subir Ah, alguém atirou em mim, velho Deixa eu subir, mãe Não deixa eu subir, não Eu vou subir, eu quero Eu quero, eu posso, eu faço Ah, mas quem de Deus tu subir Eu tô de doce de mão, velho Nossa, eu caí junto com a Isa Eu tô de doce de mão, Isa Nossa, Guilherme Tô de doce de mão, Isa Como é que eu vou matar ela? Fica daqui lá de lado Apareceu Apareceu Morreu É uma pomba Não é coelho, não Eu tô com o cão agora, pô Eu tô com o palhaçinha Nossa, mano, por que o chão tá bugado assim? É tão estranho jogar desse jeito, mano Olha, nenê Eu tô acabei de nascer, pô Tô demorando o seu nascimento Nossa senhora, véi Nasce de novo, seu bote Oi, Isa, é só o meu chão que tá bugado? Ah, tá O meu chão, ele tá azul, mano Tá, 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 tá Ah, não, é só o meu, rapaziada O delas não tá bugado, não É só o meu que tá assim, ó O chão, ó, bugadão Nossa, essa arma aqui não vai matar nem um O delas tá normal, o meu tá azul o chão, pô Ó, o voodoo Como esse cara me viu, velho Aqui Nossa, mano, não dá pra responder, não, bicho Por que que eu não acerto ele, ele me acerta? Faz sentido, bote Porque eu sou a linda Ah, sério Agora você toma da patinete Não, a patinete vai de um pouco e morre Desculpa acreditar que a patinete ia te matar Me viu, correu Olha lá, me viu, sumiu Olha lá, me viu, sumiu também Mano, na hora que a Isa Na hora que a Vitória botou o coquinho ali Que eu ia atirar, amanhã apareceu Tem alguém atrás da caixa ali, ó Tá segurando o dedo, mó doente, mano Iza, mata esse cão atrás da caixa aqui A Isa fazendo a movimentação de longe Rapaziada, minha irmã está play, fi Olha lá Ai, movimentaçãozinha Aí em cima da caixa, Isa Toma, deu a move e tomou na cara Mamãe tá segurando o dedo do caramba Olha lá, morreu Morreu, vou fazer a movimentação Morri Amanhã tem aquela risada que não sai a voz, tá ligado Olha lá É uma risada de vento Parece um cavalo rindo, mano Já viu aquela risada de vento? Tá soprando Parece que o rapaziada tá com falta de ar Morreu igual um trocinho, mano Eu vi de longe morrendo Vocês viram, rapaziada? Acabando o meu cocô Não gosto de refrigerante Ah, morri pro Dolly, mano Isa, mata o Dolly, Isa Dolly Dolly, Guaraná, Dolly O pior Ô, mano, Dolly pra mim é o pior Guaraná que tem Ô, eu já falei tanto mal de Dolly aqui Que eu acho Mentira, nem nunca tomei Não tomo Dolly Toma esse Dolly, bro Não, deixa eu falar Não, não, a Isabel tá prova que não Na hora que ele chegar, assim, na frigideira Não vai poder ficar aqui dentro, hein Não, não Eu já falei tanto mal do Dolly Que é o único Guaraná que nunca vai querer patrocínio no meu canal, né, bicho Não, não tomo Dolly, não Não gole de Dolly sem gás Você é um Dolly sem gás Você é um Dolly Mano, eu tô usar o arói Eu tô usar o arói Nossa, eu rei tanta bala na vitória parada E a mãe lá atrás errando mais Essa arma aqui pra mim é o fim do braço Nossa, como assim Bala corpo Bala corpo Tá bom, tá bom Vem pra cá, Ivi Eu tô já vindo pra fazer dele, hein Aparei Vai, Ivi, deixa eu entrar não, mano Ô, nenê, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou me servir de isca Nossa, que eu não morro não, mano Ô, nenê, eu não posso fazer nada Vem aqui, Ivi Fica aqui, Ivi Vem perto, vem perto Vem aqui, Ivi Não, mas vem Fica tirando dois, mano Iza Ó Vem pra cá, vem pra mim Eu vou, eu vou fazer uma coisa e cê pega Vai, Iza Vai, Iza Eu tô me servindo de distração Mas as duas estavam passando o banho Ele vai matar Ele vai, mas ele tá com o chão Eu vou, eu vou Eu vou Eu vou matar Nenê, tem um lugarzinho Nenê, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Aqui, nenê Vai, nenê Bate a mira Bate a mira, nenê Bate a mira que daqui cê pega Fica olhando Tá vindo em cá Vem, tá vindo em cá Esse não vem, mãe Ele vai voltar na porta pra ela atirar Não vai Aqui, nenê Ó Fica de zé Vitória com a minha arma mirada ali, minha Não, e cê vai ficar de costa Ela vai vir na outra porta Você não vai ver Ela tá lá em cima Ah, não dá Elas lêem a tela Tinha um lugar Tinha um lugarzinho ali Cuidado, Isa Nenê Corre, Isa Corre, corre Merda, merda, merda Merda Aqui, ó Nenê Daqui, nenê Ó A Vitória tá com a mesma arma que o cê, Isa Vai vir a frigideira você também Vem pra cá, vem pra cá Ela tá com a mesma arma que o cê, Isa A mãe não tem como atirar Eu sei ela, Isa Vai Eu sei ela, Isa Eu sei ela A mãe não tem como fazer nada Olha lá, olha lá Ela tá com a mesma arma que o cê Toma Vai acabar o tempo, nenê Vai ter um minuto, nenê Precisa matar elas, nenê Ai Nus, que dor Dez de vida eu fiquei Corre, nenê Corre Vai, vai, vai Pega, pega o urubu Ô, loucura Urubu, Isa Sai 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 Vai Vai matar ela não Toma a panela A panela tá quente Fiz um assado de crânio Ela quase empanou Merda, 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 merda Ô, salvei a vida dela ali no cantinho Amanhã dá uma panelada nela Você viu que ela entrou? Mirdo, mirdo, mirdo Você tá com panela Ô, panela de perto Nossa, mano, a primeira vez que eu peguei a frigideira Não, panela de É porque você fez bastante kill A gente Não, você só pegou a frigideira porque eu não quis acabar com o jogo Não, mas eu tô falando que é a primeira vez que eu peguei, mano Sim, mas E a Isabela entrou, mas que eu fui dar a frigideirada na nela Que merda, que merda, panela, porra Eu salvei ela, pô Eu ia dar uma panelada nela, mano É porque ela tá com a arma de mirar E você tá de panela, a arma de mirar é quase impossível Você deu uma panela no coco dela Era balacoco, mano Não, eu não posso deixar você humilhar Eu não posso deixar você humilhar minha irmã desse jeito, não Tá vendo, Vi? Não, você não pode Engraçado É que a Tipo, tem hora que a Vitória fica lá dentro Tem uns cantinhos lá Que eu consegui acertar ela Só que ela olha a minha tela Eu ia passar Nossa, mano, o que foi Legal aqui Foi aí Quando você tiver aquela Aquela arma de mira, Isa Tenta subir nos containers Que dá uma visão certinha do coquinho delas por lá, mano Se você mirar, tá ligado? Tem uns cantinhos que dá pra você mirar e acertar elas de lá de cima Nos dois lados Se você mirar certinho É gostoso Gostosinho Só balacoco Coco bala É, a Vitória não te traiu, mãe Ela jogou com você Não, mãe A Vitória não trai ninguém, não Trai sim Ela te traiu da última vez Ela foi pro meu time Deixa eu ser sozinha Nossa, tomou na cara Tomou na cara, viu? O que foi, Neve? O que foi, Neve? O que foi, Neve? O que foi, Neve? lindo! Bebezão lindo, para! Meu cachorro tá quente, a cara na minha perna, babando na minha perna. Que nenê mais lindo, meu Deus! Ah, eu não consigo jogar com ele aqui, velho. É bom. Ele não tá que nem me mordendo. Deixa eu ajudar a minha irmã ali, né, mano? Que foi, Airo? Mãe, ele quer sair, mãe. Abre a porta pra ela, mãe. Pra ele, mãe. Ele quer sair, ele tá pedindo. Ele tá pedindo, ele tá pedindo. Vai, Airo! Ele veio aqui na minha perna e ficou pedindo. Vai, Airo Mendes! Aí foi. Ele veio aqui, ó, ele tava na porta, ele veio aqui, ele ficou pedindo. Ah, o Tudim queria sair também, só que você fechou na cara dele. Não, se deixar os dois, eles vão... A mãe tá com o troféu, Isa! Troféu? Troféu de mais trouxa do ano. Ela ri, ela só ri quando acontece isso. É, vai matar ela não. Eu não tô de coelho! Eu tô de pela casa de papel! Mataram o Berlim. Só ficou o trilhinho. Que isso, mataram o... Eu sou o Negunei? Eu sou o Negunei? Ah, o louco, mano. O Negunei é da musiquinha lá, não é? O menininho da musiquinha. Ai! Ai, pô! É, não sai, não. Ai, eu vou cair! Ah! Caiu, Vi, caiu! Eu caí do outro lado, Isa! E agora? Ele tá pra fora! Tá pra fora? Nossa, Isa! Como é que eu vou voltar, Isa? Eu caí pra fora! Não, vai só a Isa, deixa a Isa. Vai vir só a Isa agora. Deus! Alguém me mata aqui? Não, você vai cair, mano. Sobe lá em cima lá, mãe! Não! Sobe, sobe aqui! Não, não, deixa! Não, não para com isso, mãe. Isso é covardia. Não, isso é só Isa. Covardia não é quem manda você subir, mano. Eu caí, mãe! Mentira, Vi. Olha lá, que tá andando. Nossa, tá andando um negocinho, né? Vai! Sobe aí, mãe! Em cima do... Nós é! Sobe lá e mata eu! Vai ficar aqui do mesmo jeito, então. Vamos ver quem mata aqui. É. Sobe e mata eu! Que fora, mãe! Não, você vai ficar aí. Quer ver então? Você quer ver? Não, não tem como dar um reset não, véi. Eu caí que fora... Ah, mano, e agora, véi? O que eu faço, mano? Não, não. Não, não tem como nem se morreu. Oh, me mata aqui! Eu quero jogar! Vai ficar fora do jogo! Vocês vão perder para ela ainda. Vai, me mata aqui logo. Esse fantasma atrapalhando o jogo aqui, Vi. Ah, mano... Eu vou fazer o quê? Eu caí para fora. E você morrendo. Oi, Isa, sobe lá em cima que elas vão ter que subir atrás de você. Vai ficar nem assim que ela não vai. Como é que eu ia? Vocês vão perder se vocês não for atrás. Não tem problema, você não está em cima. Mãe, se você... Ó... Usa a cabeça ou sua anta. Se ela está sozinha e vocês não tem eu para fazer kill... Vocês não vai ganhar. Vocês não vai ganhar. Porque ela tem... Mãe, presta atenção sua anta. Vocês podem matar ela um milhão de vezes. Vocês podem matar... Que tiro foi esse que tá? Ô, sua burra! Escuta! Escuta, sua burra! Ela tem chance... Ela já estava estafada do jogo. Ô, mas é por isso que vocês vão perder, seu idiota. É por isso que vocês vão perder, sua anta. Porque ela tem duas kill para fazer e vocês só tem uma. E você quer que eu faça o quê? Me mata aqui fora! Vocês vão voltar a ter mais pontos. Eu não sei onde você tá, mano. É só subir as caixas aqui no muro e... Peraí, Isabel! Pô, mano! Ela não tá deixando eu ir! Ó... Porque se você continuar assim, ela sempre vai ter duas pessoas que eu matar. Tá, mano. Ela vai deixar eu subir, caramba. Deixa elas me matar, Isa. Vamos ver se elas conseguem. Deixa elas subirem nas caixas e tentar me matar. Quero ver se elas conseguem. Deixa... Mata só a vitória. Não vou deixar! Não vou deixar! Deixa eu subir lá, mano. Mata só a vitória! Deixa eu subir. Eu quero ver se a mãe consegue subir aqui também. Nossa, eu não consigo subir, não. Sobe nas caixas! Nossa, eu vi que eu tô conseguindo subir. Assim, ó. Deixa eu te ajudar. Eu subo, eu subo. Porque senão a Isa vai ter duas kills pra fazer. Nossa, a mãe tá de doze, mano. E não vai contar ponto. A mãe tá de doze, Isa! A mãe tá de doze. Não acredito que a mãe tá de doze. Mãe, você caiu pra fora do bagulho doido. Eu caí pra fora do mapa, mano. Pega a vitória entrando. Tá com outra arma. Nossa, mano... Eu fui... Mano, eu sou muito burro, mano. Como que esse cara foi cair lá, mano? Não vai contar ponto, véi. Então agora eu tô atirando, Negunei. Ele não tá conseguindo... Ele não tá conseguindo subir lá em cima, Vi. Mobile é uma bosta, véi. Tá lá. Vamos ver quanto tempo. Vem cá, Isa. Ah, Isavel, não deixa. Aí, ó. Eu tenho que vir aqui. Aí, ó. Consegui subir. Pronto. Agora... Nós vamos cair aqui fora também. Pera, pera. Calma aí. Cadê? Onde que tá o lado que tá, mano? Nossa, como que o Guilherme é burro, mano? O que que ele fez, mano? Ó, se você ficar falando, eu vou jogar o C daí de cima do muro. Não, faz isso não. Ah, eu ali, ó. Você não viu o negocinho? Não, aquela ali é a Isa, pô. Como é que você vai achar eu agora? Tem que achar o lado, mano. Qual que é o lado que tá? Deixa eu ver se eu te vejo, boy. I'm full hell. Ah, meu Deus do céu. Eu só quero morrer, mano. A lenda pedindo pra morrer. Ah, eu quero morrer, velho. Não tem spawn aqui, velho. É aqui, ó. É do outro lado. É aqui, é aqui. Olha lá. Agora é só olhar aqui pra baixo. Meu Deus! Aí eu caio lá. Ficam os dois do lado fora. A arma aqui, vê que a arma não vai alcançar, mano. A arma não vai alcançar isso. Vem mais perto. Nossa, mano. A arma não alcança. Pula. Meu Deus! Pula, pula. Ó, pera aí. Deixa eu te jogar pra cá pra você não cair lá pra... Pelo amor de Deus, mano. Ó, finalmente, velho. Agora sim. Limbei, rapaziada. Voltei. Olha aí. Mano. Pera. Ó, por isso que eu falei pra vocês fazerem isso antes. Ó, a Isa tá com mais kill que os seis ainda. Porque ela tinha duas pra matar e vocês só tinham uma. Eu quero panela também, pô. Eu quero panelinha. Eu quero panelinha. Você tava apanhando delas aí. Agora você quer matar? Pega lá. Ah, para ou se... Pera aí, vou mandar ela, vou mandar ela. Pega lá. Ele vai fazer a festa agora. Ela foi solada pelo fog. Pega lá. Ah, ela te deu dois títulos de bobos e morreu. Não. Não perdi, isso até deu. Não sei. Ó, tem um pezinho ali, ó. Pega lá. Pega lá. É uma enpreta lá em cima. Pega lá. Pega lá. Pega lá. Pega lá. Pega lá. Negonei. Negonei. Pega lá. Pega lá. Nossa senhora, mano. Pega lá. Ah, velho. Volta. Ah, coitada. Era uma pingazinha coitada. Entrou na mente, hein? Entrou na volta, tá louca? Eu tô aqui dentro ainda, a Isa chegou e morreu, velho. Eu tô sambando aqui, elas não me matam, velho, ó. A movimentação da Isa, vai. Ô Isa, se você fizer a movimentação que ninguém te mata, doido. Os dois são vesga, pô. Nossa, tô tomando a cara. Com a minha graça. Vai com a vesga, a gente vai conseguir, mano. Vai, Paty, mata elas. O patinete fez a boa. Morre, morre, Dolilão. Galilão do pé de feijão. Você tomou bala no coco, foi não. Ó, a patinete fez a movimentação. Minha outra coisa. Ai, vim. Faltando cinco segundos. Ô mãe, tomou a panelada. Tomou a da panela. Né, Tutim? Mamãe, apanhou, apanhou, Tutim? Deixa eu ver quanto tempo de vídeo já deu, pelo amor de Deus. É, vamos jogar um modo bola pra finalizar. É. E antes, deixem o like. Tá ligado, mano. Deixa eu abrir o site. Não, deixa ele aí. Não, eu queria pegar ele. Não sei, agora eu senti com o tom, mano. Não sei o que eu fude. Não façam isso, rapaziada. Não caiam pro lado de fora. Não sejam de hora que nem esse desse jeito, mano. Porque se vocês fizerem isso... Vocês vão... Se bem que é por causa disso que eu sabia que pegou a panela, porque... Era duas kills só pra ela? Então. Porque, ó. Enquanto vocês duas tem que matar. Se eu tivesse visto só nós duas, com ela, ela não tinha conseguido. Mãe, ela ia conseguir mais rápido, mãe. Mais rápido. Lógico que ia, mãe. Ó, presta atenção. Tá você... Pra matar a gente com a panela. Tá você... É, ia ser mais difícil. Na panela sim. E aí, se as duas caem a arma, ela com a panela sozinha. Porque se tá você... Ó, se ela tá sozinha e vocês estão em duas... Ela tem dois inimigos pra matar e você só tem um. Tô falando que seria difícil pra ela dar panelada se as duas... Ah, no final, quando as duas estão juntas, é mais difícil mesmo. Mas aí eu ia fazer a estratégia. Deixar vocês me matarem até vocês pegarem a arma ruim e eu chegar perto e matar vocês. É, ué. É a estratégia. Eu ia chegar perto. Elas iam ter que atirar. Se não atirar, eu dava a panelada. E se matar, eu ia pegar a arma ruim. Hoje eu ia dar uma panelada. Você não deixou. Tá ligado, ué? É a coisa que fala, ué. O brotherage, né, mãe? Ó, e ela vem em mim, tá vendo? O patinete vai ficar atrás de você, parece, hein, mãe? Nossa, o patinete foi mal, mano. Toma. Tá bem rigido. Nossa, olha essa bola aqui. Só tem nóis no jogo, né? Ah lá, ah lá. Só tem nóis no jogo, fi. Toma. Cala a boca. Ai, brilhinha pequena. Poink. Gente, esse negócio é o osso. Eu lembrei que eu tinha colocado uma água pra gelar, mãe. E eu dormi. Tá na boca aqui. Provavelmente... A água deve estar congelada no congelador. Não tem nada, ele tá falando de água, mano. A água deve estar congelada no congelador. Não congelo. Acho que era meio dia que eu botei pra gelar o bagulho e pra mim almoçar. Meu Deus, agora vai jantar. Agora ela tá congelada, pô. Agora que eu lembrei, fica olhando. A não ser que algum doente tenha ido lá e ter pegado minha água, mano. Tenho certeza que a minha água tá congelada, ó. Esqueci, vou lembrar agora, ó. Eu olhei pra Isa e me lembrou água, mano. Não sei porquê. Água parada. Ô, louco, dengue. Ela tá meio dengosa, viu? Mas que que é isso aqui? Não sei. Que bola foi essa, mano? Eu não sei, eu não vi, não. Fiquei atordoada, bora. Ai! Toma! Por que não me deu um super smash na Isa? Olha o tamanho, mãe. Nossa, a bola tá esquisita, mano. A Vitória deu um super smash na Isa. Sério? Mas a Vi não tem. Tem, sim. Ela deu na Isa. Tem, Vi. E por que eu não tenho? Você é pobre. Pessoas pobres. Pra mim, vem. Nossa. Isabela te matou e apareceu no seu lugar de seu corpo morto, velho. Eu tô muito boa. Nossa. Não mesmo, você tomou uma bolada na cara. Super smash, é bom demais. Não tem um smash pra mim. Não comprou? Pobre burra. Ah, Vi, não compre, velho. Ela comprou todos os itens da loja. Você comprou, Vi? Eu comprei. Comprou sim, ela. Só vai aparecer no meu recorte. Ai! 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 Sai, mano! Ai! Vai, eu vou bater junto com você. Vai, Guilherme. Sai de perto de mim. Ah, o Guilherme tá atrapalhando o jogo, Vitória. Olha como é... Nossa, que moleque chato, mano! Para aqui, deixa eu jogar, mano Nossa, você é puro bumbum, boy Olha, parece que que bicho é esse Cara chato, mano Fica correndo atrás dos outros, né Escote-escote não, mano Nossa Esplodiu o azul da bolada que eu dei na ela Quem consegue tirar esse cara do jogo, mano É, Isa Bezela do que, parece Ah, não está muito afim De tirar a lenda, não Supelizmente Ah, não, bola invisível Aí, ó Bolinha invisível Que a mamãe gosta, né, mamãe Deixa eu jogar Vou deixar, vou deixar Mas vai ter bola invisível Ah, para com esse negócio de bola invisível, mano Vai ter, estou falando Uh, ó Essa pele tomou Ah, mano, para de... Ai Bola grande Está pegando fogo, bicho Deixa eu beber lá Toma, patinete Não, não é patinete não É agnômio Não, Guilherme Você está de super bet Hã? Eu estou de... Que bolota Bola invisível Toma Ah, mano, para, Guilherme Nossa, mano Como que vai ver essa bola, mano? Eu morri também A vitória deu uma bola dupla Matou eu e o C2 Bem feito Mas você sabia que só eu consigo dar bola invisível? Quem está lá só é as duas? É Vamos ver Patinete... É, patinete já ganhou Já? É Patinete tirou Patinete bebeu todo o guarará Ficadinho ainda Não, ela bebeu a vitória de canudinho Ela é a guarará É, a vitória tomou o Cefão de Copada mesmo Que foi de canudinho Guaraná é muito bom Eu gosto de guarará Então tem que tomar um guarará Vitória, guarará Ai! Nossa, mano Ai, que dor Me deram o smash Nossa, mano Mãe, do meu smash, mãe De quem foi que te deu esse smash? Vitória De novo, mano Ah, Guilherme Sai de perto do solto Eu nem tô perto Ai, menino chato, mano Pula Tira esse ketchup Daí do meio da rodada Não, não vou não Eu sou humilde Pegou bem Ela é aquela torta Assim pro lado Nossa, a ketchup Tá fora do jogo Por que ketchup? Porque tá de vermelho Aí, ô sonso Vitória me deu o smash, né? De novo Já o segundo smash Cat ketchup tem o smash Já era Ah, a vitória A vitória tem até cutelinho com skin Só você que tá pra trás, mãe Olha lá, a mãe é tão imbecil Que ela tá de panela ainda Olha lá Nossa senhora Pobre e burra Ah, cala sua boca Bola invisível Nossa, mano Para com isso, Guilherme É só a minha bola que vem invisível O povo não gosta de mim Ninguém tem eu perto Sai, Guilherme Partilho, né? Bola invisível Vamos só quando esse trem Vem em mim Vem em mim Aaaaaaai A bola me veio Ficou sarrando em mim Gente, tinha o ketchup da rodada De novo A vitória do Isa Melhor rir, Isa Você é Isa É isso, rapaziada Tamo junto Deixa o like É nóis, mano